Olá crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Flávia e hoje a nossa atividade vai ser no livro No Tom da Aprendizagem, páginas 14 e 15. Olha só a nossa atividade hoje que legal. Essa atividade está pedindo para colar para completar a linha do tempo dos brinquedos. Vocês vão lá na página 27 e vai recortar os objetos que se encaixam nessas sombras que está aqui na página. Está vendo aqui que tem três sombras que faltam a imagem. Essas imagens estão lá no material complementar no final do livro na página 27. Está vendo só? Esse material dessa atividade são coisas bem antigas. Está vendo essa boneca? Essa boneca é uma boneca de madeira feita em cinco mil antes de Cristo. Eles lapidavam as madeiras e fabricavam bonecas ou vários outros brinquedos. Naquela época não existia muito recurso. Então tudo era mais manual. Olha só o autorama de 1912. Olha a diferença do autorama de hoje, 2021. A boneca, olha a nossa boneca de hoje. Quanto ela está moderna? As peças de montar. Essas aqui da nossa atividade é de 1932. Essas aqui que está aparecendo no vídeo, é de agora, de 2021. Olha esse videogame. 1977. Ele é bem antigo. Agora, olha como é moderno os nossos videogames. O videogame portátil. 1989. Hoje em dia não existe mais deles. Mas nessa época daqui tinha os videogames portátil. Muita gente chamava eles de minigame. E o tablet de 2010. Até que o tablet aqui do nosso livro está mais ou menos, né? Mas hoje em dia ele é mais recente, mais moderno, tem mais tecnologia. Essa é a nossa atividade de hoje. não se esqueçam de registrar, colocar o nome e enviar aqui no WhatsApp da fama. Combinado? Agora eu vou passar para vocês uma história muito legal. Ela se chama Monstro das Cores. Vamos escutar a história? Este é o Monstro das Cores. Hoje ele acordou se sentindo estranho, confuso, atúrdido. Não sabe muito bem o que lhe passa. Quanta bagunça você fez com suas emoções. Assim, todas emboladas não funcionam. Você tem que separá-las e colocá-las cada uma em seu pote. Se quiser, te ajuda a organizar. A alegria é contagiante. Belha como o sol, pisca como as estrelas. Quando está alegre, você rir, pula, dança, brinca e tem vontade de compartilhar sua alegria com todo mundo. A tristeza está sempre sentindo falta de algo. É suave como o mar, doce como os dias de chuva. Quando está triste, você se esconde e quer ficar só. E não tem vontade de fazer nada. A raiva arde como o vermelho vivo e é feroz como o fogo que queima forte e é difícil de apagar. Quando está com raiva, você sente que cometeram uma injustiça e quer descarregar a fúria nos outros. O medo é covarde, se esconde e foge como um ladrão na escuridão. Quando tem medo, você se sente pequeno e insignificante e pensa que não conseguirá fazer o que te pedem. A calma é tranquila como as árvores, leve como uma folha ao vento. Quando você está calmo, respira pouco a pouco e profundamente. Você se sente em paz. Estas são suas emoções. Cada uma tem uma cor diferente. E organizadas, funcionam melhor. Veja que bom. Já estão todas em seus lugares. Mas, e agora? Sabe dizer o que você está sentindo? Viu só que legal a nossa história? Bonitinha, não é? Esse monstro estava com os sentimentos todos bagunçados. Mas, no final, a coleguinha dele ajudou ele a se organizar. Muito bonitinho, não é? A nossa atividade vai ser você desenhar um monstro. Bem legal no seu caderno. Mas, com a cor da emoção que você está sentindo agora. Combinado? Espero um desenho bem legal, hein? Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula.